Música Milhares e milhares de brasileiros que ganham salário mínimo ou que não ganham nada e que portanto precisam comer comida com defensivo sim porque é a única forma de se fazer o alimento mais barato Jornal de Mato Grosso Ministério Público investiga os casos de intoxicação causados por agrotóxicos no município de Lucas do Rio Verde As amostras foram colhidas de 62 mulheres atendidas pelo Programa de Saúde da Família de Lucas do Rio Verde a 350 quilômetros de Cuiabá e todas apresentaram pelo menos um tipo de agrotóxico Além disso, em 85% dos casos foram registrados traços de dois ou mais tipos de defensivos no leite materno Se nós pudéssemos produzir orgânico para todo o Brasil e todo o mundo, nós íamos precisar de, no mínimo, nunca fiz essa conta, mas no mínimo três Brasis, eu acho que nós precisaríamos para, ou quatro, daí para mais, para produzir o mesmo tanto que produzimos hoje para os brasileiros e para exportar Não há nenhuma dificuldade em produzir alimentos orgânicos para alimentar o povo Não há dificuldade técnica O sítio Catavento, com seus 20 hectares de agricultura, produz 300 toneladas de alimento por ano E alimento de altíssima qualidade O problema que nós enfrentamos, não que eles não sabem, mas eles não querem por causa da indústria Porque a indústria ganha com isso E sempre está alguma coisa no meio entre a tecnologia correta e a ganhante Não há dificuldade, mas eles não querem por causa da indústria